Alexandre Pereira dos Santos, o irmão dele, Alexandro Pereira dos Santos e Maria Jeane Monteiro de Melo, foram detidos nesta madrugada por policiais civis. Os três foram presos em uma casa localizada no bairro Santa Maria da Codipe, na zona sul de Teresina. A polícia encontrou dentro da casa muito material explosivo, como cordéis detonantes e dinamite. Ainda foi apreendido um quilo de maconha, que seria consumida e comercializada. O greco, grupo de repressão ao crime organizado, contou com o apoio da polícia militar e também da polícia rodoviária federal. Eles flagraram três menores de idade na residência. Na manhã de hoje, uma dessas missões da operação integrada foi dar cumprimento ao mandado de busca numa residência no bairro Santa Maria da Codipe. E a polícia civil, comandada pelo delegado Rangel, juntamente com a equipe aqui da polícia militar, logrou êxito nessa residência, apreendendo três maiores e apreendendo três menores. Dentro da residência foram encontrados 29 emulsões explosivas, uma quantidade relativamente grande de cordel detonante, são materiais utilizados para explodir caixas eletrônicos e foi encontrada uma quantidade de maconha de aproximadamente um quilo. A operação é integrada entre todas as polícias e de âmbito nacional e coordenada pelo Ministério da Justiça. A apreensão da entorpecente do material explosivo foi determinada por um mandado de busca e apreensão. Todos os envolvidos no crime serão autuados por tráfico de entorpecentes, posse de material explosivo e associação criminosa. Os menores de idade serão encaminhados para a delegacia do menor infrator. Provavelmente as pessoas dessa casa estavam apenas guardando esses materiais para outros indivíduos que estão realmente fazendo as explosões. Está sendo muito comum aqui em Teresina esse expediente adotado pelas organizações criminosas, conseguir pessoas parceiras que possam guardar esses materiais em suas residências, para evitar que quando a polícia bata na casa de um indivíduo desse, já conhecido da polícia, nada seja encontrado.